É isso aí galera que acompanha o trabalho Emersonbrasamusic.com.br Beleza? Mais um instrumento vendido aqui Esse aqui é o violão de sede corda NF0721 Captação ativa aqui com afinador Beleza? Na cor vermelho Esse violão já foi vendido aí para o cliente Tá mostrando pra vocês aqui, ó Violão inteirão, bonitão aí, ó Hora que chegar na sua casa Esse violão dá uma conferida aí que tá inteirão aqui Zero bala, bonito Saindo de fábrica aqui Vou tá embalando ele agora pra mandar pra você Você pode comprar esse violão e até 12 vezes no cartão Pagar parcelado aí Entra lá emersonbrasamusic.com.br Valeu? Um abraço!